Eles enchendo todinho mesmo. Começa logo enchendo a primeira parte mesmo, a original. Bora da Indonésia! Já é, indonesiano! Como é que, ó? Aí vai enchendo, vai enchendo todinho, aí depois vem... Quem do leste tá ligando pra eu? Ó, tu que tá ligando pra eu, vixi! São Paulo! Alô! Boa noite! Vai se encher! É eu, é eu! Quem enche, é só enche aquilo dele! É mais na tinta, vai chamar na tinta! Sim! Aroeira, São Paulo! Aí depois monta a cachaça! Por que o DDD é São Paulo? Bota um eixo com rolamento, tá? Um eixo com rolamento, aí bota na placa da fresa! Ah! Eu vou começar a planear aqui, pra ver! Pode dizer! Primeiramente planeia, aí depois bota um eixo com o buraco aí! Aí bota aqui também! Aí bota aqui também! Aí bota aqui também! Da fresa, uma eixo aqui! E a bota... Pra você chegar até aqui! Aí a largura, quando bota duas bielas... E não fica mais lá! É... Você chegando aqui em seu lado, você vai perguntar aqui! Pô! Riva Retífrica! Todo mundo vai ensinar! Aí... Medindo aí! Só que é! Falando que o Guropoxaba lá, o cabal no cabal no cabal no cabal! Sentido de pato! Todos os carros entendem, né? Porque tu quer dizer que é... Na Pina Grande, aí você pega o sentido de sertão, pato! Aí tira a carcaça! Rapidinho a carcaça! Aí pega os cantos da... Aí você começa a descoisar lá... Pra que eu não aguentei não! Até no fim! Demorou de mal! Gente, eu acho que eu vou mal olhar mais! Vai na cara não! Seiscentos reais! Assim por dentro do lado... Do outro! Que é pra ir na água em cima! Só quando terminar! Só que um... Até o Fina Pabllo! Como é que ele tava na cama? E a corrente fica todos os dois de um lado! Preto e escuro! É! Rua José Ferreira Ramos! Eu acho que bota duas engrenagens na ponta da cambota! Eu acho nela, hein? Bora Pai Véi! Aí é o Pai Véi! Qual o defeito aí? A folga onde? Isso é característica das DT, homem! Uma folga axial! Isso não é folga não! É férias de final de ano! Com indulto! Indulto do Dia das Mães! Isso não é férias não! Isso é o indulto do Dia das Mães! Foi remandar o cabelo pra casa! Enche, Mari! Isso não vaza não! Isso derrama! Sim! Aí como é... Como é que... A Indonésia faz o motor em V... Dois cilindros ali? Bora! Vamos explicar ali! Explicar pra galera do canal! Isso é fuleira! Não! Vamos explicar! Motor HC! Como a galera falhar! É nesse mesmo... Nesse mesmo sentido aqui! Vamos supor como ele não tivesse aqui! Pronto! Faz de conta que isso aqui é um motor de estrada! É! Aí eles começam a encher logo essa parte dele! Ele não aproveita a posição original não né? Ele enche todinho também aqui! Enche aqui! Mais pra trás um pouquinho! Eu acho que ele dá uma afastada! Ele vai enchendo a meia boca aqui! Assim viu! Mas tem uns que aproveitam! É! Eu vi ele enchendo essa metade aqui! Isso aí afastou mais aqui! Esse de cá! Sim! Afastou mais pro lado direito né? Sim! Aí... Enche todinho né? Deixa lá uma... Demora de... Aí depois eu começo a encher o peito do motor aqui! Enchendo aqui! Só um turrum, velho da menina! Aquela... Aquela batente! Foi um batente aqui ó! De sol de alumínio! De novo! Eu não vou atender não! Vai! Um batente de sol de alumínio assim ó! Aí depois ele desmonta! Faz a limpeza pro detalhe! Os negócios mais ou menos! Aí... Bota o enrolamento no lugar! Tudo! Ele tá pedindo os dois! Enrolamento de tacão bota! Aí pega um eixo! Um eixo! Bota o eixo no... Para alinhar as carcaças! É! Aí bota os parafusos aqui! E o eixo também! Aí o eixo passa... Aí galera! Aproveita a aula aí! Pra vocês fazerem o motor dois cilindros! Aí o eixo passa pra... Pra cá assim um... Um pedaço! Tem uma rosca nele também ó! Aí pega uma... Na fresa! Tem uma... Uma chapa! A... A base... A base universal! Em... 90 graus! Isso! Aí ele bota lá e parafusa a rocha bicha naquela chapa! Aquela chapa da... Que é da fresadora! Aí a parafusa deixa a bicha japa! Que a... A fresadora tu sabe que ela... Empurra pra lá! Pra cá! Não! Naquela mesa! Bata o nifo! Isso! Aí bota lá e começa a fazer... Planear logo isso aqui! Aí... Esplaneia o tolinho! Isso aqui! Aí depois vai pra dentro do... No caso desse ali né! Nesse canto do buraco aqui aí! Ajeita! Vem isso aqui tudo! Faz isso! Só que os furos aí não falam não! Isso tudo fechado! Esses furos aqui! Um gatinho que ele faz! Agora... É... Eu tenho que pegar o transferidor! Não joga da porra! Era para mim ter pego o transferidor de grau! Para mim ver o grau de... Dessa... Dessa face! Para essa face aqui! Mas isso aí não tem nada não! Não mano! Você não está entendendo! Claro que tem! Porque aqui ó! Se eu... Se eu... Um exemplo! Se eu fizer... Sem... Sem saber o grau exato! Se eu fizer... Vamos supor! Esse aqui mais inclinado um pouquinho assim! Os cabecefatos vão bater um no outro! Sim! Não! Mas o que eu quero dizer é assim! O que eu quero dizer é assim! Não! Não! Não vai influenciar no funcionamento! Nada não! Mas... Deixa eu dizer! Porque... O motor da... Da Shell de 600! Os cabecefatos é assim! Bem pezinho! Bem pezinho! Bem... Assim! Esse aqui é bem mais... Mais aberto um pouco! Mais aberto! Esse aqui! Já dá 600! É mais do que esse! É assim! É porque tem que ver a questão de carburação! Se é injetado! É bem longe! Porque aqui o carburador fica aqui no meio! É! Por isso que ele... Por isso que ele é mais deitado! É mais afastado um pouquinho! Se for injetado já não precisa ser muito afastado! Pode ser mais próximo! Porque achado não é carburado! É bem pertinho! Mas... Pode ser que o carburador seja mais em cima do cabeçote! Exatamente! Ele sobe mais! E o... Essa aqui... Essa aqui de injeção e carburado... É o mesmo... É a mesma coisa! Sim! Mas a gente... Ela dá 750! Ela é bem... Não é nem em V! Ela fica quase assim! Que nem um... Um L! Um L! É 90 graus praticamente! Quase 90 graus! Aqui... Não dá 90 graus não! Mas a gente dá uns 70! O outro... É bem mais que esse! Dá um... Quase uns 90 graus mesmo! A face... Para essa face aqui... Esse aqui não dá 90 graus não! Mas eu acho que fica 70 graus mais ou menos! 75! E... Mas é só para a gente comentar! Mas aí... Ô motor do funcionamento que eu não gosto! Cândelo do Troi! Cândelo do Troi! Cândelo do Troi vai voltar as atividades! Eita porra! Como é? Como é? Como é? Como é? Cândelo do Troi vai voltar as atividades aí! O mundo do Super Croi! Vai botar furando! Olha mesmo a minha cara! Cândelo do Troi! Cândelo do Troi! Pode estar chegando viu! Aguarde e confia aí! Cândelo do Troi! E qual é a moto? Qual é a moto que você vai voltar no Croi? Só de NX200! Ei! E... E CRE! E CRE! E CRE! E CRE! E CRE! Faz três anos que está parado e vai botar furando! Botar as canelas para pedalar! Eita! Novinho voador! Prepara novinho! Prepara novinho! Prepara novinho! Eita! Galera do Parnamirim aí! Olha! Moleque está voltando no Cross! Moleque doido! Pelo menos no capacete ele já comprou! Ó! Já está aí! Sim! Aí! Já! Já! Aí vamos comentar aqui sobre... Sobre o... O ponto! O tempo! O tempo! Que muita gente aí... É o pessoal que não tem muito conhecimento sobre esses motores! Que não tem conhecimento em motor dois cilindros e... É... Vai fazer manutenção! Vai fazer manutenção! Principalmente motor em V! Que são cabeçotes individuais! A corrente individual! Tudo é individual! E muita gente tem... Os dois motores! É! Muita gente tem... Não tem experiência com esse motor! Abre para fazer manutenção nos dois cilindros! E se perde! E se perde no... No ponto! Porque a Mirage! Ela de fábrica sai com um ponto diferente da... Da GT né! Rapaz! Eu acredito que é! Porque... A gente... As mais velhas! Elas saem com... O queimado dela como se fosse o tipo de um cilindro só! As guardas de um barulho de um cilindro só! A queima mais próxima! A queima dela parece que... Queima... Queima esse e queima esse... Queima... Queima em seguida! Dando aquele catabinho mesmo! É! Ele queima... A queima é mais próxima! Aí a outra... Aí o outro... Tem um... Quando esse aqui queima ele está fazendo gás! Dá uma volta... Aí quando esse queima ele está fazendo gás! Ela fica bem... Compassada! Bem macia! A queima dela fica mais macia! Fica mais... Mais elástica! Ela... Vamos falar... Para mais e... Agora diminui um pouco do torque! É... Como... Vamos falar com uma palavra mais simples! É... A queima fica mais distante uma da outra! Fica distante! Fica mais distante! Ela perde torque! Perde um pouco de torque! Perde torque! Mas ganha... Ganha final! É! A GT sai com essa queima! Ela é mais distante! Ela queima uma da outra! Isso! A GTR, né? Pronto! Exatamente! Quando o cara... Aí vem o cabelo... Tem até noção de algum... De alguma coisa! Ele não tem costume com esse motor! Ele... Quando ele desmonta... Ele monta... Já monta com... Um tempo... Da... Da... Da Mirage! Da Mirage! Aí ela... Fica estranha! O barulho dela fica diferente! Aí o cara não achou que foi o que eu fiz! Aí olha os pontos de novo! Está certo! Está certo! O cabelo está certo! Mas... Só que não... Não dá! A gente bota... A gente bota de novo no tempo! A gente bota no tempo! Quando ela fica igual! Tem mais igual! A gente bota de novo ela no tempo! Solta o comando aqui! Como se fosse ela tiver no tempo! Com os comandos! Com os pedidos virados para fora! Aí a gente inverte! Vila assim! Inverte o cruzamento! É! Aí bota quando você botou! Já fica... Do outro jeito! É! É! Para ser mais... Tem a... A questão também da... Do ponto aqui! E muita gente se perde na contagem... Do... De quantos dentes aqui! De quantos Lzinhos! De um para o outro aqui! Que a veia fica... Dá o... O ângulo diferente, né? Do comando! No caso... Quando mexe no... É um enquadramento! 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 Tem... É... Tem que ser... Esses motores na verdade... Não é todo mundo que mexe! E... A maioria dos motores que já apareceu aqui! Desse aqui! Para fazer serviço! Todos vieram desmantelados! Com o tempo errado! Com o tempo errado! Os que eram... Bullied já, né? O original não! O original era mesmo! E foi quando eu... Quando eu apanhei a primeira... Aquela minha primeira moto que eu apanhei... Ela era desse jeito! Eu não sabia que era! A gente nunca tinha bullido! Aí a gente montou ela! Bullido! Para quem não sabe! Bullido! Mexido! Bullido! Catucado! É! Ninguém tinha que eu tinha catucado nele! Aí... Ela tinha aquela queimagem! Que nem a miragem! E aí... Rapaz! Vamos abrir esse motor que ele estava abaixando! Aí... Fizemos o motor! Botei um pistão! Aí quando a gente montou... Ela ficou... Com as rodas diferentes! Eu digo... Tá com as rodas diferentes agora! Num cilindro! A gente tinha mexido! Tá entendendo? Aí vamos tirar o outro! Tirei um outro! Quando a gente montou... Aí ela ficou de novo! Que nem era! Quando ela veio! Aí eu digo... Tem coisa diferente! Que a gente fez aqui! Vamos ver como é! Aí a gente botou de novo no tempo aqui! Aí fizemos isso aí! Aí botamos... Aí descobrimos que era... Quando a gente monta... Quando você monta... Você pode olhar todo no ponto aqui! Certinho! Bota no tempo certo! No ponto de um! Depois bota no outro! E ela fica daquele jeito! É! Pronto! Galera! Para quem não... Para quem não tem conhecimento desse motor aqui em V! Ele tem duas possibilidades de queima! Duas! Queima e... Explosão! Ela pode ser... Com o dois cilindros... A queima e a explosão! Pode ser bem próximo! Uma da outra! Vamos supor aqui! Esse explode! Em seguida! Já vem esse aqui! Explodindo também! E também pode ser! Esse explodindo! Esse vem fazendo gás! Depois aqui ele explode! Aí! A queima fica mais distante! E fica mais bonito o barulho! Fica mais bonito o barulho! Ela fica quase querendo ficar aqui na... Uma CB400! Uma CB mas não fica! Que é uma coisa! Mas fica mais ou menos! Fica mais parecida! É! Porque quando ela está... E fica bem parecida também! Ela fica mais próxima da ninjinha! Da ninjinha é! Da ninjinha! Da ninjinha! Ela fica na... Naquela... No meio! Entre o CB400 e ninjinha! Entre o CB400 e ninjinha! Não tem a mesma... Mas fica no meio ali! E aqui está... O virabrequim da máquina! É! Bateu a biela! Arregaçou o pino! Agora o pino! Pô! Pensava que era o mesmo da semana não! Não é o mesmo do CG não! Mas talvez seja o mesmo da 2002! Só não vai ser o pino aqui em cima! Mas... Nem é o mesmo da vela! Mesmo da 2002! Não! 150 então! Espera aí! Mas... A 2002! A biela embaixo é a mesma coisa da outra ou não? Não! O pino é mais fino! Ah! Põe aí também da CG! Eu acho que estou achando que isso aqui é 2002! Não! É mais grosso isso aí! Mais grosso de 2002? É! A põe também não é CG não! É de quê? É mais fino! É mais fino de que isso aqui ainda! É! Ah! Então isso aqui está no meio! De 2002 e... E... E CG! Está no meio! Isso aqui não... Não é o mesmo CG não! Não é outra cambota! Não era! É não! É porque não tem nenhuma! Não é uma biela de CG! 99, 2000! Põe! E corrente comando? Aí aquela cambota ali de Jair... Aí! O motor da DT não dá não! O quê? O motor da DT não dá não! O que é mais grosso? Não deu? Está travando aqui! Não dá não, bicho! O motor! Bota o contrário, rapaz! Pelo... O canto do escapa! Bota ele virar para trás! Coloca de lá para cá! Já tem tempo! O que foi essa aqui não dá essa? Ponto! Até porque ninguém nunca botou o motor do DT no RD! Sim! Essa é a primeira! É que essa aqui está... Eu já botei um DT no RX! Por que ele não bota no RD? Não é! Agora lá! Comendo! Ele está sem querer aí! É só um jeitinho! É a vez que está muito fechada para ele! Aí ele vai tomar uma coisinha! Está encaixando! Bora, indião neguei! Já está passando esse lado do carro! Ei! Será possível que não vai dar certo? A RD que o motor do DT pode! Canelo Cross mandou o recado aí! Novinho voador! Aguarda aí! Lá em Catolha do Rocha! Catolha do Rocha! Vai voltar as pistas em Catolha do Rocha! Não sei se é Catolha do Rocha! Vai ter um motocross agora! Só um canelado é só! De um lado e outro! Bora Canelo do Cross! Vai daí! Vai daí! Manda o recado novinho voador! Você não é andador diga! Novinho voador! Você não é andador! Novinho voador! Canelo do Cross está votando aí! É! Aqui! Esse era moleque do olho da Incubati! Dava um superman lá! Meio violento! Meio violento! Cresceu o motor! Só quem ganhava para ele! Só quem ganhava para ele era Diabo Louro! Júlio César! Esse negócio da marcha aí! Pegou muito! Deu muito pega mais Júlio César! Vai resolver! Vou estar vazando! Hein! Deu muito pega mais Júlio César lá em Incubati! Ele não raza não! Baza não! Não raza! Pega um estupião! Mas não pula não! E o patrocinador? O patrocinador ele olha! Rede Esporte! Rede Esporte! Nessa pode confiar viu! O patrocinador está investindo pesado! Investindo pesado! Eita porra! Fora ainda eu neguei! Pintei ainda agorinha que tinta P1! Aô! Penu! Tinta P1! Entrou! Entrou! E mais para falar a verdade! Esses motorzinhos é chatinho para entrar! Até o de RD é chato! Tem uns que agora tem uns que é bem bonzinho de botar! Os de nadinho chato! A minha nos pistão daquele botou o da minha gente Não tem que tirar! Ah! A tua se disser entra! Ele já entra sozinho! Ele era acostumado a dar sorte mesmo! É igual! É igual a XLX de Gildo! Comprou lá junto! Pular junto! Lembra na abertura nessa chapa aí né? Tem! 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 Tem não! Tem não! Tem não! Tem não! Ah! Era um DHL tinha lá! DHL tem! Qual era o motor que tinha uma drobadiça no cabeçote? A XLX de Gildo era? Era uma moto que Gildo tinha! Qual era? Que a gente botou uma moto drobadiça! Uma drobadiça! Faz de Gildo mesmo! Era uma XLX? Era essa era? Uma XLX! Todo dia abriu o motor! Já tinha uma drobadiça e um ferroio nela! Para não usar mais chave! A de Dicinho também era assim! A XLX de Dicinho era desse jeito! Todo dia abriu o motor! As caras dizem! Rapaz! Bota uma drobadiça aí! Bota um ferroio com a drobadiça! Putada! Bora! Pé de Mons! Preparações! Rapaz! Pé de Mons! Está derrubado demais! Não bota nenhum motor no lugar! O senhor bota a RX só com uma mão só! E qual foi a preparação aí desse motor Tom? Água e sabão! A tinta é perro! Que eu pintei aqui! É uma preparação! A preparação do motor foi só a tinta! Foi só a tinta! Vamos esse mui todinho para levar um pau de um RDzinho! Eita! Agora que o motor vai para o canto! Agora que o motor vai para o canto com um negócio desse! Quer ver? Você não sabe o segredo que eu fiz no meu motor! É! Você não viu os testes não? Esses últimos dias não? Não escutou não? Eu escutei os barulhos! Escutei os barulhos! Essas esticadas! Não é testando! Não é testando! Ah! Você não viu não? Uma esticada que eu dei aí não? Ontem eu dei uma esticadinha ali! Tem uma coisa! Ele chegou aí! Tem uma coisa! Já peguei o recorrente da coisa! Carreira contra o recorrente da Luma! Hum! Eu não digo nada a você! Meu amigo! Eu já dei uma pausa no vídeo! Não faz menos! Mais ou menos umas meia hora que esses meninos brigam para colocar esse motor e eles não conseguiram! E agora tiraram de novo! Não dá não! Não dá não! Meu amigo! Agora vamos passar a lixadeira no quadro porque não está dando! Tem um motor! Fiquei! Peraí! Tem um peixe assim de lado! Ah minha nossa! Vamos acabar com o motor com a lixadeira agora! Vai! Você está vendo aí? Espera aí! E essa aqui já viu? Não! Não! Vamos embora que esse motor não vai para o canto hoje não! Você vê aí? Hum! Hum! E agora vai ficar no lugar ou não vai rapaz rapaz sempre que quer ir sem querer rapaz será possível que eu eu vou ter que botar a minha mão aí vamos ver vamos avistar aonde eu chego meu forró é um estouro sou conhecido de omé dedo de ouro nada que uma marreta e uma taradeira não resolva bora bora Josildo vai Josildo mete lá taradeira aí a base da frente tá fora e tá muito longe mas também olha o tamanho da rola que tonsou do ali tá só arranhando o motor a pintura pelo quando terminar de botar esse motor no lugar a preparação que ele fez na pintura já perdeu cinquenta por cento você não estuda olha Tony Tony eu não estou dizendo que esses mecânticos de hoje não sabem de nada só sabe mexer em CG motor dois tempos não tem o que fazer nem botar no quadro esses nojentos estão sabendo botar é que ele estava com um motor de CG esse padre homem pelo amor de Deus eu estou dizendo que esses mecânticos não sabem de nada só sabe mexer em motor quatro tempos nem botar o dois tempos no lugar as pestes sabem já pegaram lixadeira, chava de fenda, taradeira, marreta e nada do motor ir para o canto e tá com o pinhão do conjunto grosso e a coroa do conjunto fino e abrir isso aí canelo tem buzino na furor aí já caiu dentro essa hora é a coxa 22 minutos de vídeo tá bom vamos finalizar esse negócio não vai entrar hoje não 2 horas depois homem esse motor está pior do que a Honda da autogiro danado para dar B.O só falta pegar fogo agora fogo não é pegar não chega vamos finalizar por aqui rapaziada até o próximo vídeo vai lá no vídeo vai lá no canal da Indonésia Preparações e cobra vídeo lá que esse vagabundo ainda está fazendo vídeo não preguiça bora pé de morte finaliza o vídeo aí como é agora foi agora foi ainda não quase na cabeça do dedo quase na cabeça do dedo